Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedro Então se você for novo, já se inscreve, deixa seu like, tamo junto, é nóis, hein? Seguinte rapaziada, mano, hoje eu tô aqui em casa, porque rapaziada, mano, resolvi tá chamando o meu amigo pra tá fazendo uma trilha de quadriciclo, rapaziada, mano, só tem que ver se ele realmente vai, beleza? Eu vou até ligar pra ele agora, entendeu rapaziada, mano? Deixa eu pegar meu telefone aqui, ó, deixa eu ver se tá chamando Acho que tá chamando, hein, galera? Alô? 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 E aí, meu parceiro, beleza? Beleza Ô, você tá na onde, rapaz? Eu tô aqui no barbeiro No barbeiro, é? É nesse perto aqui, onde vai pra escola? É Ô, é o seguinte, mano, você não quer ir pra uma trilhazona não, meu parceiro, mano? Não lá no interior da cidade não, comigo não? Bora Vambora? Ah, moleque doido, então espera aí que eu vou te buscar aí, fechou? Vambora, falou É, rapaziada, mano, vamos buscar ele, certo? E eu não sei se eu vou de saveiro, mano, eu vou falar pra vocês aí Mano, eu ainda não teceu o som da saveiro, rapaziada Olha, ave maria, velho, cê tá doido mesmo, hein, rapaz? Mano, mas vambora, vamos de moto, galera, vamos de moto buscar ele Pra gente ir o mais rápido possível, fechou? E, mano, com essa daqui eu domino, hein? Toma, ó Nossa! Ai, ai! Calma aí, parceiro Aqui é bom, rapaz, no volante, doido Toma, vamos mandar aqui, hein? Ó, mandou Aqui, ó Deixou ela aí Ó, 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 ó Ah, moleque Aqui o país enrola demais, hein, galera Toma Olha isso Te acerto depois do baile Ah, ah, ah Novinha, então cai Já que você duvidou do que sou capaz Ó, vou chegar lá como, rapaziada? Ave Maria, meu parceiro, mano Vamos ver, rapaziada, mano Em qual barbearia ele tá, certo? Porque não só tem uma barbearia Tem várias barbearias por aqui Fechou? Eu acho que é nessa de cima Acho que é nessa de baixo aqui, hein? Eu acho que deve ser por aqui, rapaziada Só vamos achar Procurar ele por aqui, hein, mano? Acho que deve ser por aqui, mano Nessa daqui, ó Ó, 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 rapaz Olha ela aí, galera Fala, meu parceiro E aí? Beleza, mano? Eu não tô te escutando, cara Beleza Ah, e aí? Você tá preparado pra fazer essa trilha, mano? De verdade? Tô Então vambora Vambora? Bora Ah, tá Você tá falando aí, parceiro Eu não tô te escutando direito, não, mano Vem tá aí, vai Você tá com a boca tapada, hein? Olha, rapaz Você é louco, rapaziada, mano Vambora, toma, ó Grauzão Tu segura aí, parceiro Que aqui o pai é bom no volante, hein? No, no, no No piloto, hein? Ah, molecão Vambora, rapaziada E, mano, você já fez alguma trilha de quadriciclo, Gabriel? Não Nunca fez uma trilha de quadriciclo? Não, não que eu me lembre Você tá mentindo, rapaz Você já fez já, rapaz Eu não Pelo que eu me lembre, não Ué, galera, metena do louco, mano Ele já fez uma trilha assim, certo? E foi até eu que levei você, mano Ah, falei Pelo que eu me lembre, não Só que é o seguinte, ó Essa trilha que a gente vai tá fazendo Vai ser um pouco diferenciada Entendeu? Por que a trilha vai ser diferenciada? Porque, rapaziada, mano A gente já fez várias trilhas, beleza, mano Nos locais Que, tipo assim, mano É uma trilha Entendeu? Só que agora, dessa vez, mano A gente vai tá indo pra uma floresta, rapaziada É isso mesmo, meu parceiro, mano Vamos tá indo pra uma floresta, beleza? Vamos ver no que que dá, rapaziada, mano Tomara que, tipo assim, mano Dê tudo certo Entendeu? E a gente consiga Oxi! Oxi! Que cara louco, mano Você viu, Gabriel? Deve tá chapado Nossa, esse daí tá, hein Esse daí deve Chapadão já vai de pouco Nossa, galera Esse daí meteu a do louco E deixa eu te falar uma coisa, Gabriel Você foi pra escola hoje Quando você veio Você foi cortar o cabelo, né? Gabriel? Oi! Ah! Ô, parceiro Você tá pensando em outra coisa, hein, mano? Que eu tô falando Que você ainda tá me respondendo Ô, fala mais baixo um pouco, velho Que eu não tô te escutando Nossa, rapaziada Que erro, rapaz Nossa, meu parceiro Ah, entendi, meu parceiro É essas paradas aí Que você fica colocando aí na sua GoPro E eu já falei pra você, rapaz Mas é o seguinte, rapaziada A gente já tá chegando aqui, beleza No local Onde a gente vai tá pegando os quadriciclos Beleza, mano? Eu falo pro Gabriel Não tá mexendo na GoPro dele Ele fica bungando, rapaz Esse cara bunga nas coisas, hein Gosta do bungado, né, Gabriel? Ele gosta do bungado, rapaziada Mas é o seguinte, mano O posto de gasolina Que a gente vai tá indo buscar os quadriciclos É lá na frente, fechou? Mano, vamos acelerar, rapaziada Que essa trilhona aqui promete, hein, mano Essa trilhona aqui vai ser a mais, hein Toma, moleque doido Ó Cê tá pronto e preparado, Gabriel? Pra essa trilhona? Tô Ah, entendi, meu parceiro Mas vambora, rapaziada Mano, acelera bastante Certo, mano? Vamos ver no que que pega Uma trilhazona diferenciada, rapaz, mano Na florestona Entendeu? Ó Ah, moleque Então vambora, doido É, rapaziada, mano Chegamos aqui, beleza E qual que cê vai escolher, Gabriel? Vamos fazer o seguinte Vai nesse branco aí Que eu vou nesse daqui, meu parceiro Aí, ó Pra ficar mais top, rapaziada Naquele modelo Certo, mano Vamos partir pra uma trilhona E a única floresta que tem, mano É lá na frente Vambora, Gabriel Acelera, vem pra cá, ó Pega pra cá, meu parceiro Mano Tomara, rapaziada Mano Que cê tá doido, velho A polícia não vem atrás de nós, meu parceiro Que esse esquadriciclo aqui, mano Cês não tem ideia de que que é, rapaziada Esse esquadriciclo aqui Foi logo o Tico, mano Que roubou esse esquadriciclo aqui, rapaz Olha Nossa, rapaziada, mano E nós pegamos emprestado com ele Pra tá fazendo Essa trilhona aqui, né, mano Na floresta, né não, Gabriel? É Vambora, vambora Só não bate em mim, rapaz Acompanha, que cê é braço Cê não me pega, não, rapaz Olha E ele bota pressão, hein, galera Femaria, mano Cadê você? Cadê você? Tô bem atrás de você Olha, galera Muito lento, mano Muito lento, Pedrinho Calma aí, tiozão Que eu tô chegando aqui atrás De você, rapaz Olha ele Olha, olha O bicho é ligeiro, hein, galera Tô falando pra vocês, mano O bicho é ligado nas paradas Vem cá, vem cá, parceiro Por aqui, ó Agora a nossa aventura Vai começar, rapaz Vai começar começando, hein Calma aí Nossa Oi, oi Opa Agora, molecão Cadê você? Ficou pra trás, pateta Olha lá, galera Ele vem, galera Ele não vai pegar eu, não, galera Vocês devem ver Ainda vai apostar no corredinho Ô Você sabe onde é que é? A floresta Mais ou menos Se for aqui Eu conheço pela forma de lá Não, é essa daí mesmo Então vamos fazer o seguinte Vamos postar uma corrida Pra ver quem chega lá primeiro Quem chega lá por último É a mulher do PAD Vamos Vai Um, dois, três E fui Toma Nossa, não vale usar o negócio não, viu Eu não tô Eu não tô Nossa, galera Ixi, já errou, já errou, já errou Já errou Vou chegar primeiro Nossa, galera É, né Nossa, galera Ele errou o caminho A minha sorte foi essa Não pega não, bobão Ui Nossa, pode vir, Gabriel Você não pega não, pateta Beleza Eu tô indo, moleque Ixi, galera Já perdi ele de vista Nossa, ele não vai encontrar nunca Eu mais Olha pra trás aí Calma aí, rapaz Calma aí Eu não posso olhar pra trás não Se eu olhar pra trás Eu vou me desconcentrar aqui, ó É Nossa, galera Mano Apostando uma corrida na trilha com meu amigo Ui Nossa, que manobra que eu fiz Vem, Gabriel Cadê você, pateta Eu tô indo Ai, não, não, não Eu tô chegando Vai, vai, vai Aqui, ó Ah, moleque Toma Pedrinho, não olha pra trás não Só reza Você é louca, é? Reza, Pedrinho Peguei Já era pra você Você é louco, rapaziada Mas vamo embora, meu parceiro Mano Daquele jeitão Já tamo aqui Certo? Na trilha Mas, mano Vou esperar aquele cara aqui, rapaziada Que aquele cara ali, mano Que bom Ele tá demais Ô, você não ganha nunca pra mim, né, mano? Ah, porque eu errei o caminho, né? Ó, mano O quadriciclozão sujou todo, rapaz Ficou top, hein? O meu não sujou, não, ó Ha, ô Você é a mulher do pádio, rapaz Uhul É louco, rapaz Ganhou o caminho Ah, eu falei pra você Eu falei assim, ó Se você souber Onde é a trilha Você falou Ah, se é aquela que tem uma ponte Aí eu já, mano Já pensei que você sabia Tinha duas, né? Não Tem várias, né? Mas, tipo assim A principal é aquela grandona lá da frente São duas desse lado de cá Duas desse lado de cá Da onde? Não Mas, tipo assim Tem uma lá no começo E tem essa daqui, né? Cadê? Tem essa daqui da frente, tá ligado? Mas você vacilou, mano Foi pensando que era outra Entendeu? É, mas eu cheguei ao mesmo tempo, praticamente Só cheguei um pouquinho atrasada Ah, tá ligado, né? Mas vambora, rapaziada Vamos meter marcha Certo, meus parceiros Ó, o chão tá louco, rapaz E aí, Gabriel Vambora, mano Cadê você, velho? Que eu não tô te achando Aí, ó Mano Olha o barulho Caramba, você tá escutando, Gabriel? Mano, ele ficou dentro da polícia Rapaz, vamos Nossa Vem por aqui, vem por aqui Por onde, por onde, por onde? Sobe, sobe, sobe tudo Sobe tudo Nossa, sobe tudo, hein? Nossa, rapaziada, mano Deu ruim, deu ruim, velho Cadê você, cadê você? Você não pode acelerar muito, não, mano Senão eu te perdo Só segui, só segui eu Só segui eu Cadê, 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 cadê? Nossa, eu não tô te... Ah, tô te vendo, tô te vendo Vem, vem Vai mais devagar, vai mais devagar, Gabriel Ai, olha o polícia Nossa Vem Olha o polícia aí, ó Vem, 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 vem Corre, corre Sobe, sobe o morro Sobe o morro Nossa, eu tô subindo, galera Ai Nossa, rapaz Vai dar ruim, Gabriel Deu ruim pra mim aqui Cadê você? Eu não vou deixar você aí, não, rapaz Eu vou te resgatar aí, ó Ai, 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 galera Cadê, cadê? Vou te ajudar Ai Nossa Vai, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vou ficar preso aqui É não, rapaz Eu não vou, é não Cadê você? Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem Não, desce Desce pra baixo Não vai subir aí, não Que não sobe, não Quadro do ciclo, não Subi Chega, chega Vem te embora, rapaz Polícia vai pegar Vai, vai Sai da filha Sai da trânsula Que eu te encontro lá no final Demorou Ai, ai Nossa, galera Os cara tá na meia maldade, rapaz Nossa, mano Você tá doido Eu vou voltar pro mesmo lugar De onde eu tava Ai, 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 galera E agora, rapaz Essas polícias Tudo aí Olha aí O que que dá Pegar o quadro do ciclo Errado, é Nossa Calma aí, Paci Nossa, mano Eu tenho que voltar Pro lado de lá, galera Mas tá cheio de polícia Ah, mas eu vou dar o meu jeito Vou dar o meu jeito, rapaz Que eu sou bom, ué No piloto Cadê o Gabriel, mano Ai, os cara tá furando Meu pneu direto, mano Vai, Gabriel Foi a volta Foi a volta Nossa, valeu, meu parceiro Vem, vem, vem Vem, vem Segura Fala assim, Gabriel Vem com o papai, bebê Pega o papai Vai, vai Ele é louco Ele é louco, galera Ele é louco, mano Esse cara, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Eu acho que nós saímos Saindo da trilha Saindo da trilha Saindo da trilha Vai, vai, vai Deidão Pegaram Tu foi? Pegaram o quadro do ciclo Nossa, cadê você? Pra eu ir te dar carona aí Pera aí que eu tô chegando no final Vai, vai, vai Fica aí no final Nossa, galera, mano Os policia tão logo Ai Mano Vou ter que ir embora, rapaz O Gabriel é muito machalenta, mano Mete a... Nossa Nossa, galera Pedrinho Cadê você, mano? Os caras tão furando a minha opinião O Brian de quadriciclo chegou Cadê? Nossa, galera E agora? Cadê você? Tá em apuros, relaxa que eu tô aqui Nossa, mano Vai na frente, seu policia Acabou o freio, rapaz Nossa Pedrinho Sai do bem, sai do bem Cadê? Nossa, mano Olha o que que ele tá fazendo, galera Vai, vai Vem, vem Segue o pai, segue o pai Vai que eu quero ver mesmo que você é bom desenrolar do mesmo, hein, galera O bicho é louco, hein Vai aqui na frente, vem Cadê? Vem, então Nossa, mano Virou brincadeira de bate-bate agora, rapaz Ó Nossa O meu quadriciclo não faz isso Chega pra cá, chega pra cá Vamos despertar esses caras Atrás de você Ô Vamos largar meu quadriciclo Vamos largar meu quadriciclo aqui Vamos no seu, vamos no seu Bora, bora Sai Nossa Vai, vai, vai Deixa o quadriciclo aí Calma, calma, né Tem que deixar no lugar aqui, ó Aqui, ó Vai, 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 vai Dá carona Muda, muda Ai Como que eu vou montar Você me derrubando, rapaz Calma Vai, pisa Nossa Ele é louco, rapaziada, mano Vamos sair daqui Segura, Pedrinho Mano, o moleque é bom, rapaziada Tá aprovado Tá testado, meu parceiro Mano Dando as fogona Certo, meu parceiro Mas é o seguinte, rapaziada Vamos bora pra casa, Gabriel Que essas polícia vai vir atrás de nós, mano Eu vou estar inserindo o vídeo por aqui Beleza, rapaziada, mano Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, mano Nossa Ai, rapaz Não vai ser preço Vambora Certo Espero mesmo que vocês tenham gostado Se gostou, mano Deixa o like Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Falou, valeu E fui